Um bairro aqui, espetacular na cidade do Prato. Estamos representados pela diocese através do Padre Ivo, o município através do André Barreto como vice-prefeito, doutor Leitão, Pedro Lobo, dois surpresos e deputado estadual representando também o nosso estado e na esfera federal o nosso deputado federal José Guimarães. Guimarães, quero também cumprimentar o atleta da seleção brasileira, Alex, estava há pouco tempo aqui, Fute 7, seleção brasileira da cidade do Prato, quer dizer, seleção brasileira, viu? Não é por acaso não. E veja só, campeão do mundo, exatamente. Um abraço, Alex. Para você ver, deputado, o potencial nosso. E a minha fala aqui é simplesmente, deputado, que todos vocês, todos, todos, a Federação Cearense tomou uma posição errônea, infelizmente, indevida com a entidade Crato Esporte Clube, e nós queremos o apoio de todos. Quer dizer, estamos suspensos do campeonato cearense e puderemos ficar fora da Série D do campeonato brasileiro. Então, queremos o empenho de todos, inclusive o deputado federal José Guimarães, doutor Leitão, Pedro Lopes de todos, doutor Dudé, como vereador. Então, queremos o empenho de todos para a gente não perder essa vaga a nível federal, deputado. Nós não podemos perder essa vaga da Série D do campeonato brasileiro. Pela primeira vez nós vamos participar do campeonato brasileiro. E estamos na eminência de ficar fora. Então, queremos o apoio de todos vocês. Um abraço e boa noite.